Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor, eu leio com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós temos conteúdos maravilhosos para fortalecer a sua fé, ok? E somos combatedores das heresias também. Além de sermos professores, somos combatedores de heresias que estão advindo por aí. Observe que tem muita gente que fala muita besteira e não tem como comprovar isso cabalmente. O que você está vendo aí é um papiro, um papiro mais antigo do Novo Testamento, ok? Advindo pelo Brutus Metzgen, Chris Allard, Barbara Allard, Lewis Parosky e vários outros críticos textuais também que trabalharam neste sentido aí. E esse papiro, ele data de 125 d.C., chegando a 160. a questão da variação dentro da paleografia, ok? Nesse sentido. Então, o que ocorre? Esse manuscrito, datado de 125 d.C., ele é bem próximo de João. E se refere, claro, ao Evangelho de João. Segundo esse livro que você está vendo aí, esse livro, de fato, é o livro da sociedade bíblica do Brasil, o texto do Novo Testamento, introdução às edições científicas do Novo Testamento, bem como a teoria da prática moderna crítica textual de Chris Allard e Barbara Allard, que eram casais, ok? Chris Allard já não está entre nós. Então, dentro desse pressuposto, você observa essa letrinha debaixo do papiro, que está aqui, ó. Ela tem as seguintes informações. Figura 18, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, P52, datado de cerca de 125, que traz o Evangelho de João 18, 31 a 33, claro, fragmentado, na parte da frente, e no verso João 18, 37 e 38. Observe aqui, que está na forma de fragmento. E o que que, para você entender melhor, aqui está o texto, do 31 ao 33, e o que está em vermelho é o que está naquele fragmento. Observe que o que está no fragmento pertence a um contexto maior, sempre, de João capítulo 18. Logo, vocês observam que o que está escrito aí é, de fato, não aquilo que foi verbalizado simplesmente, mas aquilo que foi escrito pertencendo sempre ao Evangelho. E o Evangelho comumente se declara aqui o Evangelho de João, ok? Observe também que, para dizer que é dito, esse fragmento desqualifica, ele quebra no meio ou ao meio toda a argumentação dizendo que os pais da igreja estão se referindo a ditos de Jesus. Mas não, os ditos de Jesus estão contidos dentro do texto. Isso é correto, porque o texto já existe escrito no primeiro século. Uma datação dessa de 125, logo, atribui-se a João, e observe que 125 é bem próximo aí do finalzinho do primeiro século, chegando bem próximo de João. Aí. E segundo alguns, isso aqui já é uma cópia da cópia do original. Observe aí, gente, que, de fato, a Palavra de Deus é a verdade, né? E vamos ler a mensagem que esse manuscrito comporta, ok? Em vermelho é o que está naquele papiro e que remonta ao seu contexto do versículo 31, 33, e vamos ler. Claro que esse versículo 31, 33 está contido dentro de João, 18. Nós sabemos perfeitamente disso. Diz assim o texto, vamos ler devagar. Então, disse-lhe a eles, disse-lhe a eles, Pilatos, ou seja, toma ele, ou toma-o, Observe que em vermelho já pegamos o manuscrito que está lá. Que está essa frase, está contido naquele manuscrito, Rói e o Daioi, ok? Está se referindo aos judeus. Os judeus disseram-lhe, disseram para quem? Para Pilatos. Remin a nós, uc, exestim, a nós, não é lícito, apokiteinai, matar, odena, ninguém. Agora, vamos pular para o versículo 32. Está bem próximo aí. Claro que não é escrito em versículo, não tem número de versículo, mas estou enfatizando para você que esse que eu vou ler agora é o versículo 32. Para que a palavra de Jesus fosse cumprida. Para que a palavra de Jesus fosse cumprida. Ok? Aí nós temos aqui, on eipen, a qual disseram, semainon, semainon, indicando, poió, tanato, indicando, com que tipo de tanato, com que tipo de morte, emelen, ou seja, estava para apokite, tesken, apokite, apok, apoti, apotinesken, apotinesken, quer dizer, que tipo de morte estava para morrer, apotinesken, apotinesken, esse é o termo, apotinesken, para morrer. Versículo 33, agora que eu vou ler, eis celtem, um eis tom praetorion, ou seja, entrou, então, para o praetorion, ou seja, o pretório, o palácio, palim, ro pilatos, pilatos, cai efonesen, ou seja, chamou, tom eisum, e chamou a Jesus, cai epen, e disse-lhe, cai epen, ou tu e disse-lhe, se ei roubasse leos, tom eudaiom, ou seja, tu és o rei dos judeus, observe, gente, que isso é interessante, isto é o evangelho de João, está se referindo ao momento, que Jesus estava perante Pilatos, nesse sentido, observe que o nome de Jesus, que é citado praticamente nesse texto, claro, se refere de fato a ele, porque aqui temos um contexto, ok, então, quando as pessoas querem dizer que só existe ditos de Jesus, este papiro mais antigo, que é 125 d.C., mostra que não tem dito de Jesus, mostra de fato que tem um evangelho, ok, não tem como dizer que não é, porque isso aqui é verdade, é advido por todos os especialistas, que isso aqui é um texto, de fato, que pertence ao evangelho de João, e muitos tiveram, muitos leram este evangelho, claro que aqui é um fragmento, com certeza esse fragmento foi base, assim, claro, de forma, quando ele não estava deteriorado, ele foi base para o autoescriba, utilizá-lo, para que a mensagem assim não pudesse, pudesse se manter e não se perder, então, mais uma vez aí, destronando todas as falácias que disse que, ditos de Jesus, mais uma vez esse papiro comprova, que o texto existe, tá, o texto existe, foi usado por um bocado de gente, com certeza, nesse sentido, e é um texto que remonta aí, a frase ao primeiro século, tá bom, estamos no final do primeiro século, pegando o segundo século já, mas é um texto que já existe, as pessoas já têm ciência disso, e é um texto que se fala de Jesus, se fala de Pilatos, se fala do contexto de João capítulo 18, gente, um grande abraço a todos vocês, a verdade sempre prevalece, não tem ponto de correr, ok, aqui é manuscritologia crítica pessoal, tá bom nesse texto, o resto é blá, 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 um grande abraço a todos vocês, curta e compartilhe, e se inscreva no nosso canal, gente.